O que é que o senhor me explica de um presidente da república, no dia que recebe o diploma de presidente, chora e diz que é o primeiro diploma que ele recebeu na vida? Espera, quando o Lula estiver aqui, a pergunta... Eu vou fazer a pergunta do Carlos Alberto. Um homem que não tem um curso ginasial, universitário, contábil, qualquer coisa, ser presidente da república... Mas o voto é livre, a pessoa pode buscar... Por isso que o país está desse jeito. Quem tem que dirigir o país tem que ser uma pessoa preparada. O indivíduo, não estou dizendo que o senhor, sua excelência, o presidente é, não, estou falando nada a ver. Não, nem eu estou dizendo que não é. Exatamente, eu estou dizendo que tem que ser um indivíduo preparado. Um indivíduo que conheça não só a realidade nacional, mas não um indivíduo que esteja habituado só a fazer greve. Um indivíduo que tenha uma visão panorâmica da realidade social e que tenha adquirido ao longo de sua vida uma visão de conteúdo profundo do que se chama formação humanística, formação do que se passa na sociedade como um todo e também que tenha disciplinado sua mente. Mas isso, isso o doutor Fernando Colosmeiro tem. Doutor Elias, isso é disciplina não só para quem...